Na falta de dimensionamento de projetos... A gente tá cansado de ver notícias como essas daqui, nos jornais, nas televisões, chegando por colegas de profissão. Saber calcular estruturas, fundações e outros elementos de engenharia, se você é técnico, se você é construtor, se você é engenheiro, arquiteto, estudante, qualquer tipo de profissional tem que saber calcular. Então, pra isso, eu, Engenheiro Silvio Rodrigo, fiz curso 2.0 de cimentações superficiais, em que eu vou te ensinar a calcular uma sapata do zero. Você vai aprender a calcular, dimensionar e detalhar sapatas. Então, mesmo que você não tenha conhecimento prévio no assunto, esse curso aqui vai servir pra você. O que você vai ver nesse curso? Nós vamos entrar desde a parte teórica e da parte prática, sempre focando na parte prática, resolvendo exercícios reais, tá? E exercício prático pra vocês absorverem o máximo de conteúdo. Temos vários módulos, tá? São 28 aulas total, entre teoria, prática, informações bônus e aulas adicionais, que contêm algum texto da parte teórica, a parte prática e também execução e cálculo, ok? Então, nós vamos ter tanto a parte do teu conceito e teoria de fundações. Parte de tensão admissível, em que você vai entender como encontrar a tensão admissível, ou seja, a tensão que o seu solo suporta. Ensaio SPT, como lê-lo e interpretá-lo, pra vocês sacarem e tirarem as conclusões de tensões admissíveis. Vocês vão aprender a calcular as dimensões da sapata. Também vão aprender a calcular os esforços atuantes na sua sapata. Com isso, vamos para a parte de mencionamento da armadura, ou seja, a armadura da sua sapata e também o DWG e detalhamento, que eu vou ensinar pra vocês aqui, o que seria útil, o que seria importante pra detalhar em uma sapata, ok? Então, aqui no curso já tá incluso um DWG, que eu vou disponibilizar gratuitamente, né? Juntamente com o curso. E pra vocês usarem, pra enviarem a obra, pra enviarem algum cliente, pra fazer algum tipo de orçamento, ok? Juntamente a isso, uma coisa que não tinha no nosso outro curso, que era cálculo de sapatas a momento e cálculo de sapatas de divisa, ok? É mais incomum, mas sim que é muito provável de acontecer sapatas que tem um momento, em seu caso. Ou seja, sapatas com cargas horizontais, sapatas com momento na base da sua sapata, e que devem ser, sim, considerados, não é difícil, mas sim que precisa ser feito as considerações de tensão e alguns outros cálculos que a gente vai ensinar no curso também. Sapatas e divisa. Muitas pessoas não sabem calcular sapatas e divisa. Então, aqui eu vou ensinar como calcular sapatas e divisa. O que mudaria, quais são os acréscimos de forças, a utilização da viga de equilíbrio, como encontrar os esforços na viga de equilíbrio também, além de, como eu disse para vocês, todas as aulas bônus e adicionais que no final contemplam o mesmo assunto, seja de maneira direta ou indireta com fundações. E depois, no final, vocês vão ter direito a um certificado de conclusão de 10 horas, tá? É mais ou menos o tempo de vocês fazerem as aulas, fazerem um exercício propósito e também verem todos os outros vídeos. Então, todas as aulas, são 28 aulas no total, são aulas curtas, objetivas, com exemplos de exercícios práticos, calculando com valores essas sapatas, ok? Também já tem alguns alunos que já estão aproveitando o curso e estamos tendo um feedback muito positivo do curso. Então, isso quer dizer que a gente está no caminho certo e que você pode ficar muito satisfeito com o curso também. Rodrigo, e se eu não ficar satisfeito, vou ter direito a... Posso pedir um reembolso? Pode pedir um reembolso sem problema. Então, qualquer pessoa que entrar no curso vai ter até 7 dias para pedir o reembolso. Ah, não gostei das aulas, não estou aprendendo nada. Vocês vão pedir o reembolso também, ok? Os primeiros alunos que estão entrando estão com preço promocional. Logo depois, a gente vai voltar para o preço normal. Toda a parte do suporte, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto nas aulas quanto nos cálculos ou qualquer outro tipo que esteja relacionado a dimensionamento de fundações superficiais, que vocês vão poder entrar em contato tanto pelos comentários dentro do curso, juntando diretamente a mim, ou também pelo nosso e-mail, ok? Bom, fico por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, perguntar, enviar e-mail. Espero que vocês gostem do curso e até a próxima. Valeu, falou!